Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esta linda flor com pétalas de fuchico e o miolo com perlas. É super fácil de fazer. Vamos começar. Primeiro vamos precisar de 15 círculos de citim. Lá eu vou fazer com citim, mas vocês podem fazer com qualquer outro tecido. Cinco e cinco. E depois vamos precisar de dois grandes círculos verde, que vai ser para fazer as folhas. Para as pétalas, eu peguei este tamanho e para as folhas, quando vocês forem fazer, ela vai ter que ser maior. Assim, mais ou menos. Olha, mais ou menos este tamanho passando. Pronto, vamos começar. Primeiro vamos fazer as pétalas, dobramos no meio, mais uma dobrada e com a agulha vamos franzir, fazer os pontos para franzir. Que é cinco para a primeira camada, cinco para a segunda. Pronto, puxamos e damos o ponto. Pronto, puxamos e damos o ponto. Assim, fazer com as dez. Puxamos bem e damos o pontinho para não soltar. Vai ficando assim. É como eu já fiz as outras para ficar mais fácil, vou colocando. Vou juntar, mas normalmente vocês já fazem sem cortar as pétalas. Fazem tudo seguidas. Vamos precisar de cinco para a primeira. Pronto, lá temos cinco. Aí, colocamos assim para dar os pontos. Pronto, agora vamos para o segundo. Pronto, agora vamos para o segundo. Vocês podem colar também, mas eu acho mais prático costurar. Aí, vocês vão colocando direitinho para não ficar parecendo... Pronto, terminei. Pronto, terminei. Pronto, fazer a folha. Pegamos o grande círculo. Fazemos do mesmo jeito que a pétala, dobramos no meio. Mais uma dobrada. Mais uma dobrada e vamos fazer os pontos. Pronto, agora franzimos, seguramos bem para não soltar. E vamos dar o ponto. E vamos dar o ponto. Vamos colocar atrás, assim. Pronto. Pronto. Coloca cola na flor. Pronto. Ela vai ficar assim. Agora, vamos nos ocupar do miolo. No miolo, vamos fazer um fuchico simples, um pouco menor que o da pétala, que nós vamos colocar as perlas. Como todo mundo sabe fazer, um fuchico normal, muito simples. Pronto. Pronto, aqui está o fuchico, que vai ser para colocar no meio. Para facilitar, eu já comecei. Como este fuchico, vamos colocar todas as perlas ao redor. Vocês podem colocar com agulha, ou se não, vocês podem colocar com a cola. Mas, é preferível com a linha e agulha, que fica mais prático. Quer dizer, mais seguro. Mais contas para continuar. Pronto. Vou continuar colocando as contas. Pronto. Pronto. Está pronta. Agora vamos colocar no meio. Com cola quente. Pronto. Agora vamos colocá-lo. Pronto. Nossa rosa está terminada. Até a próxima. Tchau.